Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com dólinho ali e sair com 100, 200, mil dólinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Bem, ainda mais vídeo, guys. Tamo hoje mais um dia aqui no CSGO.net, manos. Hoje aqui num vídeo aqui super rápido pra vocês, beleza? Hoje é sábado, mano. Essa semana não teve muito vídeo porque eu tô arrumando uns projetos aí. Tava entregando brinde, manos. E seguinte, guys. Caiu meu pagamento, já comecei a entregar os cookies, as facas, tudo que faltava aí, cara. E, mano, entregamos muito brinde, muito brinde, muito brinde. Eu acho que minha voz deu uma travada aqui por causa da câmera. Deixa eu desativar isso daqui. Esse vídeo aqui vai ser sem edição, guys. Vídeo super rápido aí pra vocês, beleza? E, mano, igual eu falei pra vocês, começamos a entregar aqui, velho. Mano, no Discord aqui eu já comecei a postar os comprovantes. Ainda faltam alguns comprovantes, beleza? Mas já comecei a postar aqui, mano. Foi 230 pra 1.500 aí pro carinha de maior depósito no mês. Ainda falta uma faquinha de 2.000 pra ele, beleza? Foi 3.500 ao todo de brinde só pra ele. Fora vários outros que eu vou estar postando agora em aqui, beleza? De 100, 200, 300, 500 reais aí enviados. Então foi muita coisa. Tô enviando em skin também, cara. Agora eu vou enviar mais uma remessa de 30 daqui a pouco. Já enviou alguma aqui hoje. E vou enviar mais uma remessa de 30 daqui a pouco, beleza? Então, cara, é muito brinde. Muita coisa enviada, beleza? E, mano, é aquilo, velho. Vai aceitando aí. Quanto mais rápido você aceitar, mais rápido eu envio. Tem quatro aqui que o pessoal não aceita desde ontem. E eu vou fazer o seguinte, cara. Vou cancelar, beleza? Isso aqui foi de hoje, mas tem uns que os caras não aceitam de ontem. Não aceitou. Vou cancelar, brother. E vou enviar pra outra pessoa ali, cara. Sinto muito. Beleza? 48 horas é o limite de tempo pra você aceitar, né, mano? Não dá pra ficar preso aí por causa de uma pessoa. E outra coisa, mano. Se der um erro na sua trade alguma coisa, às vezes acontece que é tanto brinde, que às vezes eu duplico sem querer. Então você faz o seguinte. Entra no contato no Discord aí ou comenta no vídeo seu e-mail aí, deu uma trade que eu dou uma verificada, beleza? Bem simples aí, guys. E não é aquilo, mano. Os brindes estão ativos aí. Em breve vai chegar mais novos brindes, beleza? E, mano, hoje eu tô com 500 dólares aqui no Discord. Deixa eu baixar o som aqui. Vamos ver algumas caixinhas aqui. Eu quero ver se eu vou conseguir usar uma caixinha pra gente, né? Alguma coisa top aqui pra gente, beleza? Cara, vamos abrir aqui caixa do... Saulo. Minha caixa não mudou de preço ainda, vai mudar em breve, beleza? Assim que mudar, a gente traz um videozinho mostrando aí. Parece que eu achei que a caixa do Saulo aumentou de preço, tá? Pra 20 dólares. Parece que a caixa do Saulo aumentou de preço. Vamos abrir mais caixa do Saulo aqui. Vamos abrir mais caixa do Saulo aqui. Vamos ver aqui. Cara, Wildfire, Pontes Wraith, Sidewish, 103, bora lá. Mano, podia vir alguma coisa legal, velho. Mano, se esse mês foi ao todo aí, velho. Vamos fechar aí 21 mil até já. 21 mil e 500 reais em brindes do mês de julho e agosto. Não tô contando que eu já comecei a dar nova remessa, beleza? Só o do mês passado e do começo desse mês aí até dia 15 mais ou menos. Deu 21 mil e 500 reais de brinde, velho. Desse 21 mil e 500 reais. 6 mil foi via Pix, beleza? Vai ser uma parte que eu já enviei. Falta ali 1.200 reais em Pix pra enviar. Menos que isso, na verdade. Ih, mano, um insano, velho. Foi, cara, enviado já foi 17 facas. Falta uma pro Deat. Uma pro maluquinho lá, que eu esqueci o nome lá. Cara, sempre esqueço o nome dele lá. Que também depositou aí no Insano e no CS Gonete. E, cara, eu acho que falta uma faca de um cara que depositou 100 vezes e fez o formulário sem vídeo. Que eu tô tentando encontrar em contato com ele, né? Não sei se é fake, às vezes não é. Mas se não for fake esse cara, serão 20 facas no mês, cara. Ah, né? Muita grana, né? Muita grana. Eu vou tá mexendo os brindes aí pra esse novo mês agora. Vou tá ajeitando o sistema, cara. E, claro, não vai diminuir os brindes. Só vou tá ajeitando porque realmente tem muito cara tentando abusar, depositando... Por exemplo, o cara vai depositar aqui no CS Gonete 10 dólares agora. Aí o cara vai lá e, em vez de depositar 10 dólares, ele vai lá e deposita 10 vezes de 1 dólar seguido pra ganhar 10 brindes. É claro que isso daí é errado, né, cara? O meu brinde não é pra tirar profit. Eu não deixei claro isso. O meu brinde é uma coisa que eu dou de presente pros inscritos. Mano, você, que aposta aqui no CS Gonete, você vai depositar com o meu código que você vai apostar. O meu código, você me ajuda e eu te ajudo. Eu vou te dar um presente, um brinde, tá ligado? O que os cara acham é que... Ah, esse idiota tá dando brinde aí, vou tirar o profit em cima dele. Não, não é assim? Tá ligado? Porque eu não sou rico, guys. Você tá dizendo aí, eu tô tirando do meu dinheiro, tá ligado? Então, tipo... Mano, tenha boa fé, tá ligado? Não tem por que querer você ganhar em cima dos outros. Se diz assim, cara. Então, mano, é aquilo. Vai depositar 5 dólares? Deposita 5 dólares. Tirando a exceção de quem vai querer participar pra ganhar a faca de 100 vezes depositado. Ganhar a CMOB de 50 vezes depositado. Aí sim, você pode depositar 50 vezes de 1 dólar e tal. Pra ganhar a CMOB, pra ganhar a faca. Mas se você depositar 20 vezes de 1 dólar, eu não vou te dar 20 brinde se você depositar em uma hora, cara. Eu vou pegar e vou juntar o valor que depositou 20 dólares e vou te dar o brinde, tá ligado? Ah, depositei 10 vezes, 10 dias diferentes. Aí sim, mano. Aí sem problema. Aí você vai receber 10 brindes, entendeu? Aí sem problema. Então, mano. Cara, vamos ver o que a gente tem aqui no inventário, velho. Tem uns 500 e 4 até. Não perdemos nem ganhamos na caixa do salvo. Vamos aqui. Esse vídeo aqui não é nem tão open case, é mais pra conversar com vocês. Mano, duas caixinhas de faca nova aí, velho. Vamos ver aqui. Mano, uma... Paracord Fate. E... Nossa, deu muito ruim, velho. Nossa. Mano, por que eu não tenho sorte na caixinha de faca? Vamos pelo lápis dos cachorros. Esse cachorro não tem o que fazer da vida de latir, não, velho. Vamos ver aqui. 4 Skwars. Vai dar pra abrir 4. Nossa, deu muito ruim, mano. O outro aqui também deu ruim, velho. Eita, velho. Caixinha de faca tá... Tá. Tem hora que dá muito bom. Tem hora que dá muito ruim. Mano, contratão pra recuperar que a gente perdeu. Porque se não, velho. 280 aí pra 1.120 veio pra gente. 240. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu um prejuízaço. Mano. Vou abrir aqui uma dessa daqui. Modo rápido. Nossa, velho. Eu vou falar pra você. Caixinha de faca tá que tá, velho. Hoje é caixinha de faca tá que tá, velho. Se move. Vou vender. Vou deixar se move. Não, vou vender se move. Vou abrir o modo rápido de novo. É prejuízo. Vou abrir uma... Não dá pra abrir quatro. Não dá pra abrir quatro. Nossa, mano. Mano, hoje a gente ripou mais também, guys. Vou falar pra vocês que eu tô abrindo uma batata, né, mano. Eu tô prestando mais atenção em... Em... Aqui conversando com vocês do que realmente abrir na caixa, né. Então, se eu ripar aqui, velho. Grupo pra mim, velho. Vamos ver aqui, ó. Vamos tentar ter mais de 400 dólares. Um 20 logo pra gente ver aí. Senão, depois eu recupero. Bora lá. É aquilo, guys. Uma dica. Nunca abra caixa sem prestar atenção no que você tá fazendo. Eu fiquei prestando mais atenção no que eu tava falando que abrindo caixa e ripei. Acontece. É isso. Sempre tem que falar abrir caixa com cuidado e prestando atenção, mano. É. Já foi uma dica pra vocês. Mano, é o seguinte, então, guys. É isso, mano. Tamo fazendo as entregas aí, cara. Parabéns aí aos ganhadores. Esse mês tem de novo, velho. Você pode ser um dos ganhadores de 1.500 reais, 2.000 reais. Só depende aí de você, tá ligado? E do pessoal que deposita, mano. É isso, então, guys. Bora lá, velho. Amanhã vamos ver mais, beleza? É isso, então. Valeu. Falou. Fui. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito, como o Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros, como o Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1.000 dólares, você ganha 1.400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Se você escolhe, nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no csgo.net o melhor site de open case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com 1.000 dólares, cara. Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou para você estar recebendo o brinde. E se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse escrito aqui, ó. Então está esperando o quê? Venha já para o Insane.gg. Utilize o código PANDÃO aí. E já começa profitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta...